LBB Jr. E você também É hora de entrar no ônibus festeiro Vem Twinkle, Baby, Panda e também Jaku O ônibus está cheio, cheio de bolas A música a tocar é a nossa preferida A próxima parada é essa casinha O mouse está dando uma festinha Saindo, 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 saindo Saindo do ônibus festeiro Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vem pra festa do mouse Conosco Podemos ver mais bolas do lado de fora E um ratinho muito, muito, muito feliz Vamos celebrar a festa começou É hora de todo mundo se divertir de montão Com jogos de festa Dançando por todo lado Pulando por aí Para cima e para baixo Cantamos parabéns Já no final E comemos um bolinho Tão legal Entrando, entrando Entrando, entrando Entrando no ônibus festeiro Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá e entre o ônibus Conosco Essa música é bobinha Bem, bem, bem bobinha Sim, gatinha Minguilhinha Bem, vinha Essa música é bobinha Coelhos são engraçados Com pães nos joelhos Pulando pelo chão Em volta da mesa Macacos e monges Com muitas chaves Destrancando as portas Do monastério Volvoletas, moscas Com manteiga Todas muito melecadas Essa música é bobinha Bem, bem bobinha Sim, gatinha Minguilhinha Bem, vinha Essa música é bobinha Lacrainhas com cabelo Muito cabelo Com tanto cabelo Como podem ouvir Hamsters Moem um quilo de carne Pra fazer uma geleia Muito nojenta Passarinhos Pescando peixes Reais Como a realeza Essa música é bobinha Bem, bem bobinha Sim, gatinha Minguilhinha Bem, vinha Essa música é bobinha Se você quer ser legal Partir do time LBB Então come seus legumes É o que deve fazer Leve umas cenouras Como lanche Pra escola São um pouco barulhentas Mas muito gostosas E por que não comer Feijão E ervilhas Experimente tudo isso Também com tomate Se você quer ser legal Partir do time LBB Então come seus legumes É o que deve fazer Da próxima vez que alguém cozinhar Você sabe o que fazer Para ganhar Coma suas verduras Sem preguiça Seja como Mia, Jacko, Spiggy, Twinkle E Daisy Se você quer ser legal Partir do time LBB Então come seus legumes É o que deve fazer Sim, comer os seus legumes É o que deve fazer Amamos livros Claro que sim Você ama Livros também Lendo livros E olha só Podem te levar A qualquer lugar Muitas histórias Diferentes Pra ler sozinho Ou compartilhar Amamos livros Claro que sim Você ama Livros também Vá à biblioteca Vá sim Vá sim Ou à livraria Também Escolha um estilo Qualquer um Que livros eles têm Pra você Livros Amamos livros Claro que sim Você ama Livros também Pegue um dois e adicione mais dois Pegue um dois e adicione mais dois Agora temos um total de quatro Pegue o quatro mais dois ficam seis Ponha mais dois Conha mais dois Mas veja rápido De seis agora Vamos pra oito Com mais dois são dez Muito bom Dois Quatro Seis Oito Dez Dois Quatro Seis Oito Dez Pegue um dois e adicione mais dois Agora temos um total de quatro Agora temos um total de quatro Pegue o quatro mais dois ficam seis Ponha mais dois Mas veja rápido De seis agora Vamos pra oito Com mais dois são dez Muito bom Dois Quatro Seis Oito Dez Dois Quatro Seis Oito Dez Amigos Lá 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 Amigos Amigos Todo mundo ama seus amigos Brincando no parquinho Brincando com amiguinhos Brincando o tempo todo Espero que pra sempre Brincando na escola Brincando todos juntos Brincando todo dia Esperamos que seja pra sempre Hum Amigos Hum Lá Lá Amicos Hum Amigos Amigos Todo mundo ama seus amigos Brincando de vários jogos Brincar é muito bom, brincando todo dia, brincando com todo mundo Hum, hum, amigos, lá, 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 amigos Hum, hum, amigos, todo mundo ama seus amigos Crescendo, crescendo, sim, estamos crescendo Crescendo, crescendo, ó, sim, estamos crescendo Percebeu que enquanto cresce, você começa mesmo a mudar Crescendo e não diminuindo, perdendo os dentes de lente Mas crescer é tão, mas tão legal, acontece com todo mundo Um dia você é só um bebê, em outro você já está grande Crescendo, crescendo, sim, estamos crescendo Crescemos e amadurecemos, experimentamos várias coisas Aprendendo a fazer coisas por si mesmo Amarrar o sapato e abotoar o casaco Andar de bicicleta pelo parque, está indo muito bem Aprendendo instrumentos musicais, estudando o tempo todo Crescendo, 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 sim, estamos crescendo Crescendo, crescendo, ó, sim, estamos crescendo Crescendo, 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 cres Tchau! 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 Depois de fazer algo errado Leva coragem e força Pra se desculpar com todo mundo Depois de se desculpar Aprenda com o seu erro Os outros vão gostar E então perdoarão Pode ser difícil se desculpar Depois de fazer algo errado Leva coragem e força Pra se desculpar com todo mundo Não, 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 não fale com estranhos Não, 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 não ande com estranhos Para sua segurança me escute É importante escute bem Se algum desconhecido vier conversar E te pedir pra segui-lo Não, não vá Procure um adulto que você conheça Conte o que aconteceu Ficarão contigo Te protegerão e acharão estranho Pra ter certeza que não há perigo Não, 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 não fale com estranhos Não, não, não ande com estranhos Estranhos são pessoas que você não conhece Podem estar no parque ou bater na sua porta Muitas pessoas são legais Mas alguns não são Nunca se arrisque É o que importa Não, 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 não fale com estranhos Não, não, não ande com estranhos Não, 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 não fale com estranhos Não, 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 não ande com estranhos Ouvi a mamãe falar sobre um novo bebê Ouvi direito, será, deve ser Irmão, irmão, não importa que legal Vou brincar com ele todo dia, o tempo todo Um bebezinho, será que é menino? Oh, menina Um bebezinho, será muito especial Vou ter que dividir alguns dos meus brinquedos Aguentar a choradeira e todo o barulho Vamos dar banhinho no bebezinho Ter um bebezinho vai ser tão legal Um bebezinho, será que é menino? Oh, menina Um bebezinho, será muito especial Então o dia chegou E mamãe foi ao hospital O irmãozinho nasceu e foi tão legal Parece comigo com suas mãos e pés Mal posso esperar pra levá-lo pra casa Um bebezinho, agora sei que é um menino Um bebezinho, é muito melhor que brinquedos Amarrar o catarse parece difícil Mas pode ser bem, bem fácil Só siga as instruções E então vai poder amarrar Primeiro segure o cadarço bem firme E faça um grande X Passe uma ponta por debaixo E puxe apertado Repita o que já fez E passa outro X Passe uma ponta por debaixo Mas não aperte dessa vez Deixe um pequeno círculo E solte o cadarço Passe uma ponta pelo círculo E deixe em uma orelhinha Muito bem, até aqui tudo bem Estamos quase lá Segure a outra ponta do cadarço Apasse pelo círculo também Direitinho igual ao outro lado Agora são duas orelhinhas Segure as duas orelhinhas E puxe-as devagar Estarão amarrados Veja, conseguiu Você criou um belo laço Excelente! Pratique mais! Amarrar o catarse parece difícil Mas pode ser bem, bem fácil Só siga as instruções E então vai poder amarrar gentileza é uma ótima coisa E ela traz muita felicidade Sorrir com um amigo nós recomendamos E também cantar juntos, por que não? Algo simples como um sorriso Radiando a toda volta Contagia a todos, time a você Qualquer um e a toda hora Então tentemos ser bons e gentis Pensem bem nisso, é bom conselho É tão simples de fazer e é bom pra você Então cantaremos de novo Gentileza é uma ótima coisa E ela traz muita felicidade Sorrir com um amigo nós recomendamos E também cantar juntos, por que não? Algo simples como um sorriso Radiando a toda volta Contagia a todos, time a você Qualquer um e a toda hora Então tentemos ser bons e gentis Pensem bem nisso, é bom conselho É tão simples de fazer e é bom pra você E agora somos todos mais sábios E felizes Dança do tubarão Com a música do tubarão Todo mundo agora Cantando e dançando Existem muitos, muitos tipos de tubarões por aí Alguns pequenos e outros grandes Bem, bem grandes Muitos deles têm vários dentes Bem pontiagudos E se eles perdem um dente Outro cresce no lugar Dança do tubarão Com a música do tubarão Todo mundo agora Cantando e dançando Tubarões assustadores Com suas grandes, grandes bocas Você só vê sua barbatana Quando nadam pela água Mas sabia que sem eles O mar seria um caos Estão no topo da cadeia alimentar Uau! Dança do tubarão Com a música do tubarão Todo mundo agora Cantando e dançando Alguns são perigosos Mas devem ser respeitados Estão sendo perseguidos Mas devem ser protegidos Cuide de tubarões E o oceano será melhor Só não chegue muito perto Quando nadar e mergulhar Volta às aulas É agora Volta às aulas É agora Volta às aulas É agora Rip, rip, hurra Virei meus amigos De novo Virei meus amigos De novo Virei meus amigos De novo Mal posso esperar Volta às aulas É agora Volta às aulas É agora Volta às aulas É agora Rip, rip, hurra Várias coisas Várias coisas Pra aprender Várias coisas Pra aprender Várias coisas Pra aprender Eu amo estudar Bota às aulas Bota às aulas É agora Bota às aulas Bota às aulas É agora Rip, rip, hurra Yeah! Um, dois Vamos pra escola Três, quatro Pra aprender mais Cinco, seis Assuntos novos Sete, oito A escola legal Nove, dez Todo dia Com amigos Um, dois Fila do almoço Três, quatro Fila pela porta Cinco, seis Tigela e pauzinhos Sete, oito Garpa, faca e prato Nove, dez Até outra vez Um, dois Vamos pra escola Três, quatro Pra aprender mais Cinco, seis Assuntos novos Sete, oito A escola legal Nove, dez Todo dia Com amigos Reciclar Quer dizer Reusar Não jogue as coisas fora Alguém pode pegar o lixo E usá-lo mais uma vez Já pegou um tubo velho E brincou com ele Virou um binóculo É reciclagem E seu melhor Podemos reciclar metal Plástico, papel Cartão e vidro Se você tiver um jardim Pode fazer vasinhos assim Reciclar quer dizer Reusar Não jogue as coisas fora Alguém pode pegar o lixo E usá-lo mais uma vez Nós devemos separar o lixo Cada coisa em seu lugar Não misture vai dificultar Reusar o lixo diferente Por favor Por favor Recicle o lixo É o certo a fazer É ótimo para o planeta Para mim e para você Reciclar quer dizer Reusar Não jogue as coisas fora Alguém pode pegar o lixo E usá-lo mais uma vez Imaginação Pura imaginação Imaginação Vamos imaginar Quer ser um astronauta voando no espaço Ou num carro de polícia numa perseguição E um alpinista escalando bem alto Ou um piloto de avião voando no céu Tudo é possível É sua criação Pensando sua mente É sua imaginação Você já pensou em algo tão legal Como correr bem rápido ou saltar na piscina Tudo é possível É sua criação Usando sua mente É sua imaginação A água tem três estados diferentes Sólido, líquido e gás Que interessante Sólido É gelo Líquido É água Gás É o vapor Quando fica bem quente Vamos aprender sobre os três estados Começando com o sólido Quando a água fica Muito, muito fria Ela vira gelo Não dá nem pra segurar Picolé e geleira São feitos de gelo E o gelo faz a bebida gelar Uau! Isso é incrível! E quando a água é líquida? Quando a água é líquida Ela flui e flui Regando as flores do jardim com a mangueira Tome um banho ou nade na piscina Beba um copo d'água É uma delícia Nós aprendemos sobre o sólido e o líquido Falta o gasoso Quando fica bem quente Ela vira vapor Olha um adulto fazendo um chá Você vai ver o vapor saindo de lá Subindo para o teto Pelo pico da chaleira A água tem três estados diferentes Sólido, líquido e gás Que interessante Sólido é gelo Líquido é água Gás é o vapor Quando fica bem quente Líquido é gelo Líquido é gelo